O Balanço começa, atenção, com detalhes de uma história terrível na zona oeste da cidade. Lá no Leonor, três pessoas de uma mesma família ficaram feridas quando estavam acendendo uma lareira. É, pra aquecer esses dias frios. Me dá imagens ao vivo de uma loja de lareiras. Uma lareira como essa aqui, ó. Num dia em que a gente tem temperaturas na casa dos 3, 4, 5, 6 graus, é óbvio que é gostoso você se aquecer numa lareira como essa. Só que aí, gente, o dono dessa casa, lá no Leonor, tentou acender a lareira com álcool. Houve uma explosão. Me dá imagens, por favor, das ambulâncias. As equipes foram pra lá pra socorrer essas vítimas. Por quê? Porque o dono da casa, o Luiz Henrique Porcel César, de 31 anos, ele sofreu queimaduras no rosto. A esposa e a mãe dele tentaram socorrê-lo e também se queimaram. Ele, naquela ânsia de conter, de apagar o fogo, ele se jogou numa piscina que fica nos fundos da casa dele. Você tá vendo imagens aí da entrada do HU, do nosso hospital universitário. É lá que existe uma ala de queimados que é referência pra toda a nossa região. A partir de agora, eu vou te mostrar essa história registrada ontem à noite, extremamente grave. E na sequência, tá? Pra você que, de repente, quer aquecer as suas noites frias, eu vou tentar te dar dicas de como ligar sua lareira, como acender a lareira. Como é que você pode, de repente, sei lá, se aquecer como uma fogueira, mas tudo isso de forma segura, evitando riscos pra você, pra sua família, como o que aconteceu ontem à noite no Leonor. São 11h53, o Balanço Geral desta sexta-feira está no ar. Vem cá e enche a tela com essa história. Logo de imediato, os socorristas do SEAT pediram apoio médico do SAMU por causa da gravidade da situação. A explosão causada por álcool deixou três pessoas feridas nesta casa, que fica na rua Estevam Mestre, no Jardim Leonor, Zona Oeste de Londrina. O Luiz Henrique César, de 31 anos, construiu uma espécie de lareira nos fundos de casa. Na noite desta quinta-feira, estava bastante frio e ele resolveu acender a salareira enquanto fazia uma confraternização com amigos e familiares. Só que no momento em que ele jogou o álcool, houve uma explosão e as chamas atingiram em cheio o rosto desse rapaz. A mãe dele e a esposa tentaram ajudá-lo e também acabaram se queimando. E a salareira é usado combustível, álcool, pra alimentar o aquecimento dela. E não sabe se foi um descuido ou, de repente, algum problema ali na salareira e que acabou dando uma explosão. E dessa explosão tiveram três feridos. Sendo que um senhor acabou sendo um ferimento mais grave, que todo ferimento foi uma extensão da sua face, região de mão, usou pra acabar defendendo. E, posteriormente, ele acabou pulando na piscina pra poder diminuir o calor que ele estava sentindo e tentar apaziguar a queimadura. A sua esposa e a sua mãe, a mãe acabou tendo ferimentos na mão e a esposa teve uma queimadura grave na região do glúteo e também da perna devido à queda, que o chão ficou liso ali e ela acabou caindo sobre o álcool que estava em chama e acabou tendo essas lesões. A vítima mais grave, Luiz Henrique César, precisou ser aquecida depois que pulou na piscina pra tentar apagar o fogo. Ele, a mãe e a esposa foram encaminhados à ala de queimados do HU. Os bombeiros alertam para os perigos de mexer com churrasqueiras e lareiras sem o devido cuidado. Qualquer tipo, nesse momento, quando você vai trabalhar envolvendo chama, tem que tomar cuidado. Muitas vezes, o acidente acontece em casa para você achar que a casa é um local seguro e a gente acaba tirando um pouco da atenção. E ali ainda estava tendo uma confraternização, então, de repente, o foco é a confraternização e a gente esquece dos perigos. Então, felizmente, aí, ambas as vítimas passaram por uma situação até complicada, mas estão vivas e vão poder recordar disso. E é importante a divulgação dessa situação para mostrar que a casa, muitas vezes, esconde perigos que a gente, muitas vezes, não consegue ver. E nesse momento, tá? As vítimas seguem sendo atendidas no HU, nosso hospital universitário, que eu repito, tem uma ala de queimados que é referência para toda a nossa região, para todo o norte paranaense. São 11h56 e eu vou ao vivo com o Rafael Machado, que está numa loja especializada em aquecedores, em aquecimento por lareiras, tá? E eu acho que aquilo que ele vai trazer de recomendação agora para acender uma lareira pode valer também, Rafa, para acender uma churrasqueira. Vira e mexe a gente tem acidentes também com gente que joga álcool ali no carvão para acender com mais facilidade, com mais rapidez, né? Obviamente que essa não é a forma correta de acender uma lareira. Por conta disso, esse terrível acidente, essa explosão ontem no Leonor. O que é que você pode trazer de recomendação para a gente, Rafa? Boa tarde. Boa tarde, Juliano. Boa tarde a todos. Pois é, infelizmente, esses acidentes acontecem, na maioria das vezes, pela falta de conhecimento. A pessoa às vezes acha que ter uma lareira como essa, que nós estamos aqui nessa loja, na zona sul de Londrina, ou simplesmente uma churrasqueira, já é o suficiente para, então, ela realizar a sua confraternização, o seu evento. A Jéssica Nunes, ela vai dar mais alguns detalhes a respeito de como acender corretamente uma lareira, já que ela é uma das proprietárias aqui dessa loja. Jéssica, boa tarde para você. Existem várias recomendações, né? Quais são as principais e as mais usadas? Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, tem que tomar o cuidado que uma lareira ou uma churrasqueira, após acesa, nunca novamente jogue um álcool. Para acender, a gente tem duas recomendações. Primeiro, o álcool sólido, como esse modelo que eu estou aqui. Esse álcool sólido, você vai fazer uma pirâmide em volta dele, sendo que não pode abafar o mesmo. E vai acender ao mesmo. Aguardar alguns minutos e realmente a salareira vai acender e depois você vai colocando lenha, como aqui, para continuar esse aquecimento da sua casa. Outra forma também de acender é com esse modelo aqui que a gente chama de, comumente, roubo quente, é o acendedor elétrico. Como que funciona? Você vai fazer uma pirâmide de lenha, vai colocar ele no meio, aguardar cinco minutinhos. Ele é uma resistência. Com cinco minutinhos vai acender essa lenha. Isso são formas seguras, práticas de acender, tanto uma churrasqueira como uma lareira. Lembrando que, para não ter problema de segurança ali na sua lareira e na sua churrasqueira. A forma construtiva também é importante para não explodir. Se vocês observarem essa lareira, lá tem alguns tijolos. Esses tijolos são tijolos refratários. O que significa esses tijolos internos aqui, refratários? Eles são resistentes à temperatura. Porque se você pensar, após uma temperatura alta, um concreto, ele vai dilatar, ele vai se movimentar. E se ele não tiver um espaço de movimentação, ele vai explodir. Quem precisa dessas proteções também. Exatamente. Essas proteções, como essa tela de lareira, porque a lareira vai estar abaixo o calor, não como uma churrasqueira que vai estar no fundo a sua lenha ou o seu carvão. Elas são importantes por quê? Após uma explosãozinha ali, não explosão, as lenhas soltam faíscas. Essas faíscas podem vir para frente. E ela é uma questão de segurança para segurar essas faíscas, para não ter nenhum problema de segurança. Principalmente que muitas pessoas utilizam, por exemplo, tapetes na frente, pode também pegar fogo nesses tapetes e aí ter um problema de segurança com as pessoas. Pode falar, Juliana. A Jéssica está te ouvindo. Ô, Jéssica, eu queria saber o seguinte. Para quem vai acender uma churrasqueira no final de semana, para quem, de repente, vai fazer, sei lá, uma festa junina improvisada e vai acender a fogueira, esses conselhos que você está dando aí, do uso desse rabo quente, essa resistência, isso também vale para isso, né? Nunca jogar álcool, onde você vai jogar diretamente o fogo, porque a gente pode ter acidentes, né? Jéssica, o Juliano está perguntando lá no estúdio que essas recomendações também valem para quem tem churrasqueira, que é mais comum aqui, principalmente na nossa cidade. Ou seja, jogar álcool nunca é a maneira certa. Nunca é a maneira certa. Nem quando você vai acender uma churrasqueira ou uma lareira, nem depois de acesa. Muitas pessoas acham, ah, eu vou jogar um pouquinho mais de álcool para melhorar, né? Aumentar, né? O calor, aumentar ali a minha chama na minha churrasqueira. Isso não é seguro, porque ela vai retornar esse álcool, né? Para a pessoa, como provavelmente ocorreu com esse acidente aqui. Então tá bom. Muito obrigado, Jéssica, pelas suas orientações. Pois é, Juliano, informação nunca é demais, ainda mais quando a gente está falando de lareiras que aumentaram bastante, né? A procura, principalmente nessa época de frio. Semana mais frio do ano e, claro, informação sempre é muito importante. Juliano.